Eu tentei me esconder de ti Fui embora, abandonei minha casa Mas de longe pude perceber De braços abertos me esperava Mesmo tão distante não me esqueci Quando precisei estavas perto Eu sou teu e tu és meu Nada me torna do seu imenso amor Eu sou teu e tu és meu Nada me torna do seu imenso amor Senhor Mesmo tão distante não me esqueci Quando precisei estavas perto Eu sou teu e tu és meu Nada me torna do seu imenso amor Senhor Eu sou teu e tu és meu Nada me torna do seu imenso amor Senhor Nada me separará De ti Pra onde irei se o teu amor Me cerca Onde me esconderá Onde me esconderá De ti Eu não me vejo feito Nada, nada Nada me separará De ti Eu sou teu e tu és meu Nada me torna do seu imenso amor Senhor Nada me torna do seu imenso amor Senhor Eu sou teu e tu és meu Nada me torna do seu imenso amor Senhor Nada me separará De ti De ti Pra onde irei se o teu amor Me cerca Onde me esconderá De ti De ti Eu não me vejo feito Nada, nada Nada, nada Nada me separará De ti Eu não me vejo feito Onde me esconderá Pra onde irei se o teu amor Me cerca Onde me esconderá De ti De ti Eu não me vejo sem tua presença Tua presença é tudo, tudo, tudo De ti